O setor de serviços no país cresceu 0,5% em julho, a terceira alta consecutiva no ano. E a gente sabe, né, Roberto, que esse setor é estratégico, já que representa 70% da economia brasileira. E para falar dessa pesquisa do IBGE, nós vamos chamar ao vivo de São Paulo a repórter Vanessa Casalino, que sempre esclarece todos esses números para a gente. Boa noite, Vanessa. Oi, Ana, Roberto, boa noite a vocês, boa noite a você que está com a gente. Pois é, foi mais um índice que surpreendeu com um resultado melhor do que o esperado. Então, com isso, o setor de serviços está em um patamar 12,8% superior ao nível pré-pandemia. E também no segundo ponto mais alto de toda a série histórica, o melhor índice foi em dezembro. E aí, então, segundo o IBGE, esse crescimento foi puxado pelo setor de transportes, que representa a maior proporção nesse índice. O crescimento foi de 0,6%, em especial pelo transporte de cargas. E o transporte de cargas foi puxado pelo desempenho do setor agrícola, não só pelo transporte da produção agrícola, mas também de insumos, como, por exemplo, os fertilizantes. Depois, os serviços prestados para as famílias também cresceu 1%, puxado por aqueles das férias de julho, parque de diversões, hotéis e restaurantes. Já no sentido contrário, os serviços profissionais e administrativos recuaram e também os de informação e comunicação. Mas o IBGE assinala que o desempenho desses sete primeiros meses do ano demonstra que o setor de serviços está predominantemente no campo positivo e operando também com dinamismo. O crescimento nesses sete primeiros meses do ano foi de 4,5% em relação ao mesmo período do ano passado e no acumulado dos últimos 12 meses, um crescimento de 6%. E aí, para que serve esse índice? Não só para a gente mensurar como é que está indo o setor de serviços, porque ele dá uma sinalização do tamanho do crescimento da economia, do desempenho do PIB, mas ele também sinaliza para os economistas o comportamento da inflação. Isso porque ele mede também a intenção de consumo e o consumo das famílias. Roberto e Ana. Está ótimo, Vanessa. Muito obrigado aí pelas informações. Uma boa noite para você.